Sabemos que a internet é um prato cheio para quem gosta de procurar por coisas esquisitas. Tanto é que muitas pessoas utilizam plataformas da web para compartilhar coisas incomuns que aconteceram com elas. E esse foi exatamente o caso da história de hoje. Brandon Douglas, membro da Marinha dos Estados Unidos, relatou ter sentido algo duro sob sua língua, combinado a uma dor estranha. Ele não sabia o que era, mas como a dor não era muito forte, Brandon deixou quieto. No entanto, a sensação permaneceu e logo começou a doer mais. Cinco dias depois, após uma refeição, o homem notou que algo estava começando a sair daquela região. Ele decidiu que era hora de investigar a questão. O que havia em sua boca que estava lhe causando tanto incômodo? Algo muito estranho, de fato. Foi então que Brandon foi até o banheiro, empunhando o celular pronto para gravar. E registrou todo o processo de remoção de uma enorme pedra de glândula salivar. Nunca ouviu falar disso? Bem, você não está sozinho. A maioria das pessoas também nunca tinha ouvido falar sobre isso, até o vídeo de Brandon chegar à internet e se tornar viral. Também conhecida como pedra de duto salivar, é basicamente uma estrutura calcificada que bloqueia a glândula que produz a saliva e pode causar um pouco de desconforto. O vídeo de apenas 30 segundos foi postado por Brandon no Reddit e começa mostrando o interior da boca e a língua, onde um objeto branco é visto. Ele começa a puxá-lo para fora do duto submandibular e, surpreendentemente, a pedra é removida em apenas 10 segundos. De acordo com as informações de Douglas, seu dentista havia dito que, provavelmente, a pedra, de quase 4 centímetros de comprimento, cresceu por cerca de 4 dias. Ele disse ter sentido uma dor desagradável no momento em que a removeu. Cerca de 8 em cada 10 pedras salivares se formam em uma das glândulas submandibulares, localizada na parte de baixo frontal da língua. A maioria das pedras não dura muito tempo na boca, saindo naturalmente ou com a ajuda do paciente. E você aí que acompanhou esse vídeo, o que achou? Já tinha visto algo parecido antes? Comente e não se esqueça de clicar em gostei. Esse simples gesto é importante e contribui muito com o nosso trabalho. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para ter fácil acesso ao nosso conteúdo. Obrigado! As informações são de Daily Mail e Bordom Bash. Imagens de reprodução das redes sociais. Edição NC Se você gosta do conteúdo deste canal, clique aqui nos vídeos recomendados. Não se esqueça de clicar em gostei. Cada like e comentário é importante e faz toda a diferença, além de contribuir muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Até a próxima! Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo.